Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de viagens. Quero começar este vídeo pedindo desculpas para vocês pela demora, tá? Eu demorei um pouquinho aí que eu tive alguns contratempos, alguns transtornos, mas que eu vou contando para vocês aí no decorrer da viagem. Já estou em casa, tá? Já voltei para casa, mas vou continuar postando na sequência para vocês aí os vídeos. Pessoal, neste momento eu estou passando pela cidade de Xancherê, tá? Vai ser só uma passada rápida, uma passada breve. Daqui eu vou subir em sentido Nova Erechim e depois de lá eu vou direto para São Miguel, tá? Deixa eu falar um pouquinho para vocês então sobre Xancherê. Xancherê é uma cidade que foi fundada em 14 de março de 1882, então ela tem 140 anos de fundação, porém ela só foi emancipada em 27 de fevereiro de 1954. Então ela tem 140 anos de fundação e tem 68 anos de emancipação. Ela tem uma população mais ou menos, um pouco mais de 50 mil habitantes e ela é conhecida como a capital estadual do milho, exatamente. Xancherê, no município do estado de Santa Catarina, é conhecida como a capital estadual do milho. E outra coisa interessante, que quem nasce em Xancherê chama-se Xancherense. Interessante, né, pessoal? Então, quem nasce na cidade de Xancherê tem o gentílico de Xancherense, da capital estadual do milho. Com aproximadamente um pouco mais, na verdade, do último censo e um pouco mais de 50 mil. Lembrando que esse ano tá sendo feito o censo, o novo censo, né, em virtude aí da pandemia e tudo mais. Então ficaram, acho que, dois anos sem fazer. Então aí ano que vem já vão ter números mais atualizados, né, de habitantes, população, entre outros. Mas, de acordo com o último censo, né, todas as pesquisas que eu faço, eu procuro usar o Wikipedia, que é um local aí que tem informações seguras, né. Então, segundo o Wikipedia, no último censo de 2018, tinha 50 mil habitantes aí a cidade de Xancherê. Daqui eu vou subir pra Nova Erechim, também vou contar um pouquinho pra vocês a história aí da cidade de Erechim. Esse trecho entre Xancherê e Nova Erechim, ele vai dar mais ou menos uns 70 quilômetros. E até São Miguel são mais ou menos uns 70, 75, então vai dar mais ou menos em torno de uns 150 quilômetros ainda pra rodar, pra chegar até lá. Como eu faço a média aí de mais ou menos uns 70 quilômetros por hora, né, mantendo uma velocidade média de 70, 80, 90, chegando até 100, eu procuro não passar muito de 100, até pra não forçar muito a moto, né, porque não é uma moto de alto cilindrado, então eu procuro ir nessa casa de 80, olha que lindo. Esse é o Rio Uruguai, pessoal, se eu não estiver enganado, é o Rio Uruguai, que é o rio que banha aí a cidade de Xancherê. Como eu falei pra vocês, eu procuro andar nessa média aí de 80, 90, 100, procuro não extrapolar muito, né, pra minha própria segurança, pra não judiar muito da bis, que é uma bis 110i, ano 2017. E também procuro não andar muito abaixo disso, pra também não ficar perigoso, não acabar aí atrapalhando o trânsito e tudo mais. Então, procuro ir nessa média aí que fica bem tranquila. Essa rodovia que eu tô seguindo, pessoal, eu estou um pouco em dúvida se ela é a 155 ou se ela é a 282, porque no Google Maps ele dá um pouco de diferença aí de uma pra outra, então, ou é a 155 ou é a 282. Eu sei que depois de São Miguel pra baixo, que eu vou descer pelo outro lado, aí sim eu pego a 282. Mas essa aqui, eu tô um pouquinho em dúvida, mas eu acho que é a 155 misturada com a 282. É uma mistura aí de rodovias. Mas esse trecho, acredito eu, que seja, sim, da 282. Até chegar em Xancherê, se eu não me engano, era a 155. E agora, nesse trecho, né, de Xancherê até Nova Erechim, é a 282. Aqui na direita, se vocês pegarem pra direita, olha que lindo o pôr do sol. Sou apaixonada por pôr do sol. Chegando em Nova Erechim, já vou contar um pouquinho pra vocês sobre essa cidade também. E se vocês pegarem pra direita aqui, vocês vão sentir do Águas Frias, que é a outra cidade aqui do estado de Santa Catarina, tá? Essa cidade que eu também só vou, né, passar batido, não vou parar, não vou. Até porque não vai dar tempo, já estamos no finalzinho do dia aí, é mais ou menos umas 6, 6h30. Acredito que eu já vá chegar em São Miguel aí com o anoitecer, que eu não gosto de rodar de noite, mas acredito que os últimos minutos da viagem de hoje vão acabar sendo de noite, mas tá tranquilo, tá sossegado. Pessoal, essa cidade bem pequenininha ali que a gente passou é a cidade de Nova Erechim. Eu nem cheguei ali pra ver, pra mostrar a cidade pra vocês, porque ela realmente é uma cidade bem pequena, tá? Ela tem 4 mil habitantes, 4 mil, um pouco mais de 4 mil, de acordo com o último censo, né, como eu falei no começo do vídeo, ainda não tem um censo atualizado, então no último censo que consta lá na Wikipedia, ela tava com um pouco mais de 4 mil habitantes. A cidade de Nova Erechim, ela foi fundada em 28 de dezembro de 1964, então ela tem 57 anos de fundação, como eu falei pra vocês, né, um pouco mais de 4 mil habitantes. E outra coisa interessante, que quem nasce na cidade de Nova Erechim, chama-se Nova Erechinenses. Acredito eu que seja assim que se pronuncie, se eu estiver pronunciando errado, o pessoal de Nova Erechim que me desculpe, que me perdoe, tá? Mas segundo, né, as fontes aí da internet, da Wikipedia, quem nasce em Nova Erechim chama-se Nova Erechinenses, que é o gentílico, né, pra pessoa que nasce em determinado local. Que nem, por exemplo, eu, eu nasci na cidade de São Mateus do Sul. É divisa, meio que divisa ali de três barras, São Mateus, que já faz divisa com Santa Catarina também. Então, eu nasci em São Mateus do Sul. Então, eu sou São Mateuense, por exemplo. Só que eu fui registrada no cartório de São João do Triunfo. Então, aí eu sou triunfense. Então, quem nasce em São João do Triunfo é triunfense, quem nasce em São Mateus é São Mateuense. E eu fico no meio, porque eu nasci numa, foi registrada no outro, mas enfim. Ah, pessoal, deixa eu contar uma super curiosidade pra vocês. Como eu sou uma pessoa extremamente chique, na minha cidade, no dia do meu aniversário, é feriado. Pensem só que top. Eu nasci no dia 24 de junho. Quem é aí fiel dos santos sabe que dia 24 de junho é dia de São João Batista. E São João Batista, que é um santo festeiro, né? Que nasce no mês de junho, julho, é o mês dos santos festeiros, né? Então, em São João do Triunfo, o padroeiro é São João Batista. Então, como eu nasci no dia 24, dia de São João Batista, que é o padroeiro da cidade, Então, dia 24 de junho, na cidade que eu nasci, é feriado. Pensem só que chique, gente. Como eu sou uma pessoa importante na minha cidade, no dia do meu aniversário, é feriado. Que coisa boa, né, pessoal? Pessoal, eu tô seguindo, então. Vocês estão vendo que já tá caindo o dia, tá? Esse é o último dia. Esse é o último dia, não, perdão. Esse é o último vídeo do dia, tá? Agora o próximo vídeo que eu vou postar vai ser só amanhã cedinho, que vai ser saindo lá da cidade de São Miguel, porque como eu vou chegar lá de noite, então, eu não vou filmar o finalzinho, porque vai ficar escuro. Imagina, já não tá muito boa a qualidade da imagem, como vocês podem ver. Apesar de ser uma GoPro, ser uma câmera boa. Mas, né, querendo ou não, sem luz, não fica realmente muito bom. Então, eu vou terminar esse vídeo de amanhã. Eu começo a gravar logo cedo, saindo de São Miguel do Oeste. Não é São Miguel do Iguaçu, tá? São Miguel do Iguaçu é lá na divisa com o Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu tô indo pra São Miguel do Oeste, que é aqui embaixo, né, Santa Catarina, divisa já com a Argentina. Beleza, pessoal? Gratidão, gratidão, gratidão imensa pelo carinho de todos vocês aqui no canal, pelo carinho das mensagens, por toda a atenção que vocês têm me dado aí, pelos likes, pelos comentários. Eu só tenho a agradecer de coração a todos vocês e dizer pra vocês continuarem acompanhando, porque tem muito vídeo legal vindo na sequência. Eu vou sair de São Miguel, vou descer sentido Joaçaba, Viteira. Aí, na sequência, já vai vir lá, já vai vir em Serra do Rio do Raço. Então, continuem acompanhando, porque tem muito vídeo legal, tem muita cidade super bacana pra gente passar, conhecer e visitar e aprender um pouquinho mais. Então, continuem acompanhando aí o canal.